Este vídeo está sendo patrocinado pelo aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo para você que quer ficar por dentro de tudo no mundo do futebol. Você poderá acompanhar transferências de jogadores, jogos, escalações, estatísticas e muito mais em um só aplicativo. Ele está disponível para Android e iOS. Baixe grátis no primeiro link da descrição. Oi, oi. Vou cantar tranquilinho, tá? Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô doido pra TV O meu corpo quer te ter Na madrugue ou na recaída Tive que chamar bebê É que eu vou acionar meu cotadinho Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois É que eu vou acionar meu cotadinho Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois Mapuda e arrumar Se você quiser eu te dou o mundo Mais senta com o tu Se você quiser eu te dou o mundo, mas senta com tudo Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém, vem jogar bundão no pai Tchutchuca, tchutchuca vem, tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém, vem jogar bundão no pai Eu no camarote muito louco, o Rick desceu pra pista As menina ficou doida, começou a correria Tá fobada, vem tranquila, tá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila, tá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila, vai dar um cidadão na minha Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô doido pra te ver, o meu corpo quer te ter Na madrugue ou na recaída, tive que chamar bebê É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois uma porra É que eu vou acionar meu cotadinho, ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro e depois uma porra Se você quiser eu te dou o mundo Mas senta com tudo Se você quiser eu te dou o mundo Mas senta com tudo Se você quiser eu te dou o mundo Mas senta com tudo Tchutchuca, tchutchuca vem Tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém Vem jogar bundão no pai Tchutchuca, tchutchuca vem Tchutchuca, tchutchuca vai Tá em braço usando sem ninguém Vem jogar bundão no pai Vem no camarote muito louco O Rick desceu pra pista As menina ficou doida Começou a correria Tá fobada, vem tranquila Tá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila Tá um cidadão na minha Tá fobada, vem tranquila Vai dar um cidadão na minha Tchutchuca, tchutchuca vai